Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da festa de aniversário da Janja, que foi feita lá em Brasília. Sim, Ancapsu também é fofoca, também é cornice, também é esse tipo de coisa. Vamos falar no aspecto libertário aí da cornitude do Lula e da festa que a Janja fez lá no outro calaf lá em Brasília. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no Ancapsu Bot, lá no Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu, mas vocês sabem, eu tô sem o meu sistema aqui, eu não consigo acreditar as pessoas. De qualquer forma, muito obrigado a todo mundo e agradeço também a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu? A Janja fez aniversário, 57 anos de idade, parabéns pra ela, que seja muito feliz. E pra fazer essa festa, ela fechou um bar lá em Brasília, um bar chamado Outro Calaf. É um bar muito bom, a comida é muito boa, a comida catalã, o cara lá de especialidade catalã e coisa e tal. Apesar de que é meio esquerdista o lugar lá, sempre tem negócio de esquerdismo e coisa e tal. Eu sei disso porque vocês sabem, eu já morei várias vezes lá em Brasília, sempre eu vou pra lá trabalho, acabo ficando morando seis meses, um ano lá. E uma das vezes que eu fiquei lá, se não me engano foi 98 ou 2000, bastante tempo atrás, eu fiz um projeto ali bem perto de onde fica o Calaf, ali no setor bancário sul, lá em Brasília. E realmente é um restaurante muito bom, a comida é muito boa, coisa e tal. Parece que não é o mesmo lugar agora, eles abriram o que eles estão chamando de Outro Calaf. Eu imagino que seja um segundo bar com o mesmo nome e também servindo comida também. Enfim, esse outro Calaf parece que é mais um lugar de festa e coisa e tal. Então é aquele negócio, aniversário da Janja, terça-feira lá em Brasília e ela fechou o bar pra fazer a festa dela. Até aí não tem nada de errado, né? A grande preocupação que todo mundo fica com isso, é o que eu falo, né? O que ela e o Dilma fazem ali entre as quatro paredes ali, o que faziam na cadeia quando o Dilma estava na cadeia, isso aí só se refere aos dois mesmo, eles que sabem da vida deles. Não tenho nada com isso, né? Isso é lógico, no que ela faz isso, estando lá em Brasília, na presidência da república e coisa e tal, surge naturalmente a pergunta. Na verdade surgem duas perguntas. A primeira pergunta é, cadê o Lula? O Lula não foi nessa festa, né? Até porque seria um risco de segurança pra ele lá, é um bar aberto, não é um bar feito pra receber autoridades e coisa e tal. E a outra pergunta é, quem bancou essa história toda? Porque, de novo, se foi do salário do Lula e dela, não, que sejam muito felizes, né? Não tem nada contra, não, né? Mas, enfim, no final das contas sempre surge essa suspeita de que pode ter havido dinheiro público envolvido nisso daí. Principalmente porque o bar acabou fechado. Mesmo o Lula não estando lá, estando só a Janja, o pessoal teve preocupação de segurança. E olha que, como eu falei pra vocês, é um bar esquerda, tá? É um bar de esquerda. O pessoal que frequenta lá costuma ser esquerdista. Então, fecharam o bar todo com tapumes, com negócio. Diz que ficou uma coisa, sim, impressionante. Parece um castelo o bar lá, né? Cheio de segurança do Palácio do Planalto ali. Esse segurança do Palácio do Planalto, se tivesse lá no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, não teriam invadido o Palácio do Planalto, né? Mas o Flávio Dino, no dia 8, achou que não precisava, não precisava de segurança e coisa e tal. Deixou a coisa aberta, né? Mas agora, no aniversário da Janja, já tava todo mundo lá. Um monte de policial. E aí, só aí você já tem algum gasto de dinheiro público aí nessa história. Já tem pelo menos alguma coisa. Se foi só segurança, não dá pra cobrar isso da Dilma e do Lula, né? Porque, no final das contas... Desculpa, do Janjo e da Lula, né? Porque, no final das contas, a pessoa que é presidente da República, ela tem que levar a segurança mesmo, porque acaba sendo visada e coisa e tal. Então, não tem como evitar. A grande pergunta é, e o resto da festa? Quem é que bancou isso daí, né? Quem é que pagou? Teve, parece que uma roda de pagode lá. Olha só, teve um conjunto aqui. Sete na roda, que é um grupo de pagode brasiliense. O parabéns pra você foi cantado em ritmo de samba do Arlindo Cruz e não sei o que lá. De novo, até aí, meu amigo, não tô nem aí pra isso. A questão é, quem é que bancou essa história toda? A gente fica sempre na dúvida, né? Vocês sabem, a Janja gosta de esbanjar, gosta de gastar dinheiro mesmo. Algumas pessoas dizem que ela tá querendo recuperar o investimento dela. Aquele tempo todo, indo na cadeia lá encontrar o ex-presidiário, ela quer recuperar o investimento dela. Acho que é justíssimo nesse caso. Só que, por mim, não tinha isso, porque, no final das contas, ela que escolheu essa vida pra ela, não tem por que ter reparação nenhuma nisso daí. Eu consigo entender ela querer esse dinheiro de volta, mas não deveria ter, né? Não faz sentido isso daí. A outra pergunta que o pessoal tá se fazendo, mas, poxa, e o Lula, né? E aí, como é que foi a história, né? E, bom, não tem nenhuma evidência de nada, de cornice nem nada, mas é lógico que o pessoal pergunta, né? E aí, o Lula acordou decorado essa manhã? Como é que ficou isso daí? A cabeça do Naine acabou enfeitada e coisa e tal? Enfim, um monte de gente aqui perguntando sobre essa situação, o que que acontece, coisa e tal. Olha só, o bar lá é um bar bacana, tá? O bar do Calafi, esse restaurante aí, é um lugar legal lá em Brasília. Mas é aquele negócio, né? O que que aconteceu lá dentro, a gente não sabe. Tava tudo cercado de Itapume, lembra, né? Botaram segurança, ninguém... Ah, olha só, o pessoal que entrou lá teve que deixar o celular. Não podia entrar com o celular, não, meu amigo. É, o negócio tava feio. O medo de sair imagem da Janja ali era grande, né? Sabe-se lá o que que aconteceu lá dentro. Não temos evidência de nada. Até onde a gente sabe, a gente pode imaginar que foi uma coisa inocente. Uma festinha de criança, cantaram parabéns pra você e coisa e tal. Pronto, né? Se teve alguma coisa além disso, a gente não vai ficar sabendo porque não teve filmagem de nada, né? E pro Lula, isso é melhor, né? Porque no final das contas, o que os olhos não veem e o coração não sente, né, Lulinha? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.